12 horas e 13 minutos, estamos de volta com o nosso programa da Comunidade e agora você confere a super dica do hipermeno com o nosso Valdir. Fala Valdir! Alô Márcia, deixa que eu falo sim do hipermeno, o melhor ômega 3 do mundo. Você sofre com triglicerídeos elevados? Veja agora o que vai dizer o seu Ronaldo. Seu Ronaldo, de quanto estava o triglicerídeos do senhor antes de tomar o hipermeno? O triglicerídeo estava 800. A doutora Franci Meire, quando estava 400, ela disse, Ronaldo, tu estás para morrer. Seu Ronaldo, e hoje, depois de seis meses tomando hipermeno, como ficou o triglicerídeos do senhor? Hoje não, está normal, o triglicerídeo em mim está normal. A disposição que eu tenho agora, meu amigo, é, sei lá, voltou quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos. Hipermeno, aprovado! Hipermeno, não é remédio, não está venda em farmácias. Você compra ele por telefone na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora, novo telefone do hipermeno em Manaus. 9-9-4-0-0-0-0-5-8 9-9-4-0-0-0-0-5-8 Ou mande um WhatsApp no 9-9-4-3-4-6-4-6 Fica ligado, 12 horas e 15 minutos, e agora eu falo com o Ricardinho. Solta essa sirene, Ricardo. O homem de 39 anos foi executado com 9 tiros de pistola na noite de ontem. O crime aconteceu no Braga Mendes, zona norte de Manaus. Os assassinos chegaram ao local se identificando como policiais, que já saíram atirando. Quem traz os detalhes? Valdir Adriano, aqui na tela. Valdir. Pois é, Márcio, esse crime aconteceu na noite de ontem, aqui na Rua Cristal, que fica na comunidade de Braga Mendes, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Segundo informações de policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima estava dentro de casa quando foi surpreendida por quatro homens que bateram na porta. Eles gritaram dizendo que era a polícia. Quando familiares abriram a porta, a vítima, identificada como Messias, de 39 anos, abriu a porta, já foi alvejada com três disparos de arma de fogo. Ele tentou descer essas escadas aqui, mas quando chegou aqui embaixo, foi alvejado com mais seis disparos. Se eu escutava os tiros, quando eu vim de lá que eu consegui vir, meu filho estava jogado. Todos os tiros disparados contra a vítima foram de uma pistola. Só que a polícia não soube precisar qual calibre, porque as cápsulas foram levadas pelos atiradores, que chegaram em um veículo branco e também utilizaram esse mesmo veículo para fugir. Segundo informações de familiares que passaram à polícia, esse jovem estaria sendo ameaçado. Mas até agora, essa confirmação só vai ser possível ser feita a partir das investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Olha a sagacidade! Levaram as cápsulas do assassinato para não serem identificados. Perigo isso, viu? A polícia vai investigar para poder identificar quem são esses autores aí inteligentes, viu? A polícia vai investigar isso aí. 12 horas e 16 minutos, vai já virar relógio às 17h. Você que está do outro lado acompanhando o programa, ligou hoje o programa inteiro. Fica ligado e se liga agora, porque está na hora do nosso Agora Premiado. Gê, me conta, Gê. Eu moro lá em Santo Antônio do Isai e quero comprar na Três Elefantes. Eu consigo? Consegue. Como é que eu faço? Basta contactar, ligue no 9236333604 ou 981108080. Faz seu pedido, a gente passa as imagens por WhatsApp, por e-mail, passa os preços. E você? Indica onde a gente entrega e vai chegar nas... Vai chegar lá no Santo Antônio do Isai, vai chegar lá em Tabatinga, e chega em todo lugar. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pode ter certeza que a Gê Anny faz a entrega em todos os municípios do nosso interior. Hoje, o que é isso aqui, Gê? Ah, isso aqui, olha. Olha que legal. É um porta-pincel? É, aqui já vem, é completinho, com todos os pincéis. É bem bacana para viajar para o profissional. Para dar de presente também. Isso, para dar de presente. É bem completo. Você consegue produzir várias makes completo com esse kit. E olha aí, você que é profissional também, olha, que quer escolher um super jogo numa bolsinha bem bonitinha. Olha aqui. É uma maletinha, né? Beleza, o seu pincel. Guardadíssimo. Então, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, todas as marcas, as melhores marcas, lá na Três Elefantes, já inaugurou a loja do Manoa? Já, já inaugurou. Dá o interesse das três lojas. Ah, sim, promoção também. Isso, ó. Do centro, Guilherme Moreira 118, do Vieira Alves, é Avenida Rio Mar 429, e do Manoa, né, que é a mais nova, é Avenida Francisco de Queiroz, número 30. Aqui dentro do nosso kit, do Agora Premiado, tem batonza latica, lápis de olho, bases da Playboy, ricostino, é isso? É, sombras. Sombras, tudo pra você que ligou pro nosso programa da comunidade. Não diga alô, diga importadora Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem, a ligação vem lá do Novo Aleixo. Atenção, diz alô, gente. Alô? Importadora Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Acertou! Quem tá falando? Mayara. Najmara? Mayara. Mayara. Isso. Quem tá em casa contigo, Mayara? Sou Caen, minha filhinha. Ah, mas não tem problema, você tá em casa assistindo o programa da comunidade, assiste todos os dias? Sim, todos os dias. Tá bom, então você faz o seguinte, amanhã você vem buscar na hora do programa da comunidade o seu kit, tá bom? Tá ok, então. Muito obrigada, não desliga não, continua falando aí com a nossa produção, tá bom? Gê, muito obrigada por ter vindo mais nessa terça-feira maravilhosa. As terças-feiras são lindas, tá? Ah, claro, com tanta coisa bonita, né? Sempre fica lindo. Lembrando que de vez em quando eu digo pro nosso agora premiado da segunda, bolo da vovó Tereza, um novo conceito em maquiagem. Tá que eu já solto isso? Meu Deus! Nosso bolo da vovó Tereza de segunda-feira, tá acredito? Já pensando em ti. Gê, deixa eu te dizer, quando a pessoa chega sem troco lá na tua loja, o que você faz? Sem troco... A pessoa vai comprar e vocês não têm troco, ela não tem dinheiro trocado e como é que faz? Dá um jeito. Ó, geralmente a gente dá um desconto, isso aí não é problema, geralmente lá na loja a gente dá o desconto, os clientes sabem que a gente faz isso. Dá uma arredonda pra menos. Arredonda pra menos, claro, né? Pra poder a pessoa não ficar no prejuízo. O cliente sai contente e volta, né? Mais bonito, né? Mais bonito, exatamente. Agora tem gente que é esperto e quer dar bombom de troco, isso não acontece. E aí um aplicativo foi inventado justamente pra poder guardar esse dinheiro que a pessoa pode utilizar e depois pode converter esses trocados em recarga de celulares, passagem de ônibus e até transferência bancária. Olha só que show, bora ver? Bora, bora. Mas a Gê não precisa porque a Gê, ela dá um desconto. Dá um desconto. Fica ligado, vamos lá acompanhar a reportagem. Você já imaginou aproveitar até um centavo de troco que não chegaria em suas mãos por falta de moedas? Cada centavo a gente economiza 10, 105 centavos no produto, né? Já é interessante. É interessante. Bom mesmo, né? Falta de troco é um dos maiores problemas na hora da compra. Não receber de balas não dá certo. É, também não dá, né? Até porque quando a gente vai pagar eles não vão querer de bala, né? Se você não tem 5 centavos, não deixa de passar. Mas aí quando eles não tem também fica por isso mesmo. É ruim a falta do troco? Com certeza. Foi pensando na solução desse problema que o aplicativo Trocados foi criado. A partir de um centavo, o cliente pode converter o dinheiro em vários serviços. Ao baixar o aplicativo você consegue acumular, consegue recarregar seu celular na hora, consegue recarregar a carteirinha do CineTran. A partir de um centavo já dá para fazer isso. Além de poder transferir para uma conta bancária a partir de 20 reais. O app Trocados pode ser baixado em celulares com sistema Android ou no computador nessa página da internet. Em um ano, mais de 11 mil pessoas e 46 estabelecimentos comerciais se cadastraram. Tanto pelo celular quanto pela web, o usuário acompanha as transações de dinheiro. Você consegue visualizar trocos passados, trocos recebidos, seu saldo, seus dados, quais lojas estão aderindo a Trocados. Você tem isso em tempo real. Ou seja, uma loja aderiu ao sistema, automaticamente era lançada no sistema e na web você consegue, como consumidor, acessar todas essas informações. Qualquer pessoa pode acumular troco no aplicativo. Basta, na hora da compra, informar para a operadora de caixa o número do celular. E, automaticamente, a pessoa vai receber um SMS informando o valor do troco e também o estabelecimento comercial que efetuou a compra. O João conheceu o aplicativo hoje. Ele guardou 33 centavos e, na hora, recebeu o SMS com as informações. Toda vez que ia fazer compra no supermercado, sempre ficava centavos lá. Aqui nunca tem centavos no supermercado, nas lojas. E agora, desde um centavo já dá para guardar alguma coisa. Isso, com certeza. A Evelyn Helena também se cadastrou hoje. O pai dela agradeceu. E sabe o motivo? É melhor o aplicativo porque aí você receber bala, receber alguma coisa no lugar do troco. Os valores guardados pelos usuários não têm prazo de validade. Ou seja, se não usar, não perde. Mas o dinheiro pode ser resgatado a qualquer momento. Mas, para isso, o cadastro precisa ser feito. Basta baixar o app e informar o nome, o e-mail e senha. 12 horas e 24 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que entregar, e principalmente eu falo isso para os mercadinhos, para as tabernas, que insistem aí, leva o chiclete. Isso é ilegal. Pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor que compra um produto tem direito a receber o dinheiro como troco. E não bombons. Então, você que trabalha em qualquer estabelecimento comercial, faz como a Jeane faz lá na Três Elefantes. Arredonda para menos, dá aquele desconto, né? E entrega o produto para a pessoa e você sai ganhando um cliente satisfeito. Agora, ficar dando bombons chiclete, lembra do famoso bombons chiclete? Aquelas caixinhas de chicletes também. Nada disso pode acontecer. Isso é ilegal. E ninguém pode entregar bombons como troco. Ok? 12 horas e 25 minutos. Vamos trazer mais uma notícia para você. A Polícia Federal faz hoje uma operação em Manacapuru, aqui no Amazonas, região metropolitana de Manaus. Em Rondônia também, no Acre e em Pernambuco. Pelo menos 10 pessoas devem ser presas. É a Operação Ciranda, que desarticulou o esquema de desvio de recursos federais destinados ao transporte solar fluvial. A polícia identificou o superfaturamento nos contratos e as empresas que são contratadas pelas prefeituras são de um mesmo grupo. Significa que não teve concorrência, não teve licitação, não teve nada disso, né? E a estimativa é que o valor dos recursos desviados chegue a pelo menos 30 milhões de reais. É aquele barco escola que faz aquela... que atravessa a criança, né? De comunidades que estão ali na beira do rio para a escola que normalmente fica no centro da cidade. Então acaba pegando esse dinheiro todo e desviando esse recurso. Diz que é um valor e não é o valor do serviço. Diz que é para comprar o combustível, não compra o combustível. Então acaba trazendo esse prejuízo todo. E, gente, olha, eu vou dizer para você. Mais uma denúncia de corrupção, menos dinheiro público que entra para os cofres e aí daqui a pouco quer aumentar a alíquota, quer aumentar imposto, quer aumentar não sei o quê. E quem paga é o cidadão que não tem nada a ver com essa briga. O que o governo tem que sentar e reunir mesmo, senta todo mundo numa mesa e trabalhe uma forma de evitar tanta corrupção, de desarticular essas quadrilhas que começam lá em cima para poder evitar que tanto dinheiro público seja desviado e que serviços essenciais deixem de ser prestados. A gente tem serviços de saúde com problema, educação com problema, transporte público que hoje está vivendo um dos piores dias. Lembrando você que está aí do outro lado, ainda tem uma última notícia que a gente vai trazer do transporte público, uma última decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Então, a gente precisa que as pessoas se conscientizem que o problema não está aqui embaixo. Começa lá em cima, providência do nosso poder legislativo, do nosso poder executivo e o judiciário para cobrar tudo isso. E por falar em serviços prestados, a gente tem o nosso transporte público que hoje está de greve, desde as primeiras horas dessa manhã de hoje, desse dia de hoje. E o Tribunal Regional do Trabalho, que já tinha alertado a uma pena de multa de R$ 30 mil a hora parada, acabou de notificar a gente aqui, de noticiar que essa pena aumentou para R$ 200 mil a hora parada. A gente está com nossas equipes de reportagem na rua, acompanhando toda essa ocorrência nesse dia de hoje e outras informações a gente vai trazer às 6 horas e 20 minutos. Então, a gente está trazendo mais uma vez aí R$ 200 mil por hora parada e vamos ver como é que o sindicato dos rodoviários vai se comportar. E tem ainda mais uma notícia, que é uma notícia de trânsito, uma carreta tombou, diz para mim o endereço, diretor, lá na Efigênio Salles, deixa a tela para mim aí, deixa a tela para mim para eu ver aí, é uma carreta que está tombada lá no muro, olha, lá na Efigênio Salles, causou o maior problema e é na Curva da Morte. Justamente na Curva da Morte, o motorista saiu ileso, graças a Deus, mas a gente vê aí a carreta tombada, foi nesse mesmo endereço aí que o motoqueiro que tinha acabado de sair, um DJ, acabou morrendo nessa mesma curva e vários acidentes acontecem nessa curva que já é chamada de a Curva da Morte. O trânsito está bem carregado, é uma via ali de muito fluxo de veículos, de muita movimentação, então se você precisa pegar a Efigênio Salles ali, o V8, desvia o caminho, vai por dentro do Vieira Alves, vai por dentro ali do Morada do Sol, ou melhor, para ser mais específica, desvia pelas ruas adjacentes ali, porque a Efigênio Salles está com o trânsito bem carregado, o Manaus Trânsito teve que fazer ali uma interdição parcial ali numa das vias, né, e a gente está vendo aí que foi um acidente bem complicado, a gente vê que o container está todo amassado, a cabine do cavalo, do caminhão, está toda amassada também, mas ainda bem que o motorista está ileso, o motorista saiu ileso, com toda a certeza devia estar de segurança, e nas primeiras informações do motorista, ele já disse que ele tentou fazer a curva, mas perdeu o controle do veículo pesado, carregado, a gente viu ali cheio de latinhas de alumínio, e acabou perdendo o controle. Outras informações a gente traz às 6h20 no nosso Jornal em Tempo. Outras informações a gente tem que ver com 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 a gente Obrigado.